Oi gente, eu sou a Maíra da Pituca Sapeca. Que bom ter você aqui para a gente fazer mais um bloco da série de blocos que nós estamos fazendo para eu colocar aqui no painel do meu ateliê. Esse aqui é o penúltimo bloco. Se você perdeu algum da série, pode dar uma conferida nos vídeos que estão todos por aqui. O bloco que nós vamos fazer hoje é esse aqui. Ele também é de 24 centímetros. Bem tranquilo de fazer, só com costura de faixas e quadrados. Lembrando que a margem de costura que eu uso é de 0,75. Espero que vocês estejam gostando das aulas e da série de blocos. Já se inscreve no canal para não perder nenhuma e compartilha com todo mundo, porque quanto mais gente fazendo patchwork, melhor. Se gostar do que viu, deixe seu like no vídeo e coloca também nos comentários o que achou e o que gostaria de aprender. Eu já preparei os tecidos para a gente fazer esse lindo bloco. Vamos lá para a máquina. Os cortes de tecido que nós vamos precisar são quatro quadrados. Eu cortei um de cada cor. Eles são do mesmo tamanho. E duas faixas. Uma do fundo e uma de um colorido. Eu escolhi essa cor aqui, para quebrar um pouco do vermelho que já coloquei em vários blocos do meu painel. As faixas eu cortei pela largura do tecido. Nós vamos reservar os quadrados, que nós vamos usar só na hora da montagem do bloco. E vamos costurar essa faixa, uma na outra, direito com direito, por toda a extensão, com margem de costura de 0,75. Vou passar essa faixa e eu escolhi tombar para o lado do tecido cinza. Agora, nós vamos cortar segmentos dessa faixa. Eu vou acertar um dos lados dela, fazendo o esquadro pela costura central. Coloco uma linha da minha régua na costura central. E refilo esse pedaço. E agora, eu vou virar, que nós vamos tirar 20 segmentos iguais dessa faixa. Eu vou tirar dessa faixa segmentos de 5,5 cm. Vou alinhar uma reta da minha régua na costura central. E vou andando com ela, até que a extremidade da faixa bata nos 5,5 cm. Então, um, dois, três, quatro, cinco e meio. E corto o segmento. E eu vou precisar de 20 desses. É só continuar cortando a faixa. Alinha na costura central. E mede 5,5 cm. Com os 20 cortados, é legal separar em 5 pilhas, porque nós vamos fazer 5 células iguais. Cada célula vai ter 4 pedaços desse. Então, eu vou separar essas outras aqui. Nós vamos montar uma das células. Nós vamos fazer 5 iguais. É só colocar, olhando a cor, um em pé e um deitado. Um em pé e um deitado. Com as cores, olhando para o centro. E nós vamos costurar esse bloco como se fosse um 4 patch. 2 a 2 e depois uma faixa na outra. E agora, completando a célula, a gente vai terminar o 4 patch costurando essas duas faixas. Nós vamos repetir esse processo com todos os outros 4 jogos. Agora, eu tenho 5 células dessa e os 4 quadrados. E nós vamos montar as faixas, um 9 patch, intercalando essas células. Essa aqui, sempre na mesma posição. Então, eu vou começar com ela no canto. Um quadrado. E ela vem para o canto de novo. Aqui ela vai no centro. Dois quadrados. E aqui o quadrado vai no centro. E essas células nos cantos. Nós vamos costurar por faixas. Só colocar direito com direito. E passar uma costura com a margem de 0,75. Vou passar para poder costurar uma faixa na outra. E conseguir enxergar melhor esses encaixes. Para costurar as faixas, é legal prestar atenção no encaixe dessas costuras aqui. Entre as células. Se quiser, pode até alfinetar. Vamos passar para a gente ver como ficou o bloco. E temos mais um bloco pronto. Esse aqui é o penúltimo. Só falta um para eu completar a quantidade que eu preciso para criar o meu painel aqui da janela. Espero que vocês tenham gostado. É um bloco bem gostoso de fazer. Bem tranquilo. E eu aguardo vocês na próxima aula. Com o último bloco da nossa série. Um beijo. Da Pituca Sapeca. Um beijo. Legenda Adriana Zanotto